Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 17 de julho, tem na pauta o pedido de providência dos vereadores do PMDB, Laguardia Barreto e Cátia Iribarren, que solicitam que seja construído urgentemente para peitos de segurança nas laterais da ponte situada à rua Mauá, tendo em vista que a ponte se encontra em estado de extrema irregularidade. O vereador Eduardo Sinchin solicita que seja criada uma Comissão Parlamentar para a Geração de Emprego e Desenvolvimento Econômico Social no Meio Urbano e Rural. Ele também solicita que seja encaminhado ao Diretor de Transportes Rodoviários do Dair um requerimento solicitando o retorno da parada de ônibus, localizada na rua Otávio Job, próximo ao Pelegrino, que foi retirada no dia 12 de junho. O ofício de gabinete 0161 de 2017 encaminha o projeto de lei 025 de 2017, que dispõe sob a instituição de adicional de insalubridade às atendentes de creche e auxiliares pedagógicas. A bancada do Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dúmer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzão Garcia, solicita que seja encaminhado à paróquia Nossa Senhora do Carmo moção de louvor pela 80ª Festa da Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Tapes. A sessão ordinária da segunda-feira começa às 18h no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal.